Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e eu fui desafiado pelo nosso inscrito aí Jonathan para o X1 ele não sabe que eu tô gravando tá ele acho que a gente tá jogando só por diversão mas eu vou gravar só para a gente tirar um barato né depois ganhando perdendo não faz diferença tá só se divertindo mesmo ninguém aqui é profissional vamos lá escolhi aqui o Clad e tô indo de é que é chuva de lâmina né como é que é o nome da Runa eu não lembro chuva de lâmina chuva de lâmina gosto de sangue caça voraz uso revestido e revitalizar é mais ou menos bom vamos lá e vamos ver qual é que é desse cidadão aí falador mídia claro que é mídia né mano e vamos ver se ele vai ficar vindo na loucura que surgiram aí mas ele veio de curar incendiar e vamos ver qual é que é desse cidadão aí Se eu consigo farmar pelo menos E aí, mano, pra ficar Vou bojar um Qzinho ali pra ficar esperto Só que a gente não impôs regra nenhuma, né? Acho que é o primeiro que morrer Tomou um puxão pra ficar ligeiro Vou pegar o E aqui, caso ele tentar apagar uma loucura Eu tenho uma rota de fuga Já vai ele se esconder embaixo da toa Tá brababo, brabo É difícil também Só pula o Ward, só tá no X1, né? Não precisa se preocupar com o Gun Se eu tentar dar qualquer engage nele Ele vai dar curar e... Ele gastou ali, ó Agora eu vou, hein? Não vou agora não Se eu vou level 4 Tá pegando o farm Aí, deixa ele puxar Com o Q Ah, mano Não precisa nem farmar Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, olha Vai lá Golé E abraço, velho Achei fácil Tem flash Ficou fácil pra mim E... E ignite Aí ele se lascou Porque quando eu taquei o ignite nele O curar dele perdeu... Perdeu força, né? Aí ele se deu mal pra caramba E eu obriguei ele a gastar as skills dele Ai, caramba, perdi a catálica Eu obriguei ele a gastar as skills dele Ele aí ficou mais fácil ainda Que eu só recuei só Ele tava sem escudo Tava sem nada Aí ele me stunou E tentou correr Mas... Já não dava mais pra ele, não Achei fácil, pra falar a verdade Porque o cara falou que jogava bem de UD Me chamou de lixo Caiu que me dá brincadeira, né? Mas ele ficou enchendo meu saco No dia que eu tava na live Só que... Olha, topou no ward Olha a mania Só que tipo, fazia... 3, 4 meses Que eu não jogava LOL, mano Tava completamente perdido Joguei contra o Veltos no mid Negócio foi feio Ai, cadê ele? E aí, seu derboladão aí E aí, seu derboladão aí É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí, seu derboladão aí E aí, seu derboladão aí